E nesse chão, germinando a semente, vermelho e branco minha gente, as cores do meu pavilhão, meu pavilhão. E nesse chão, germinando a semente, vermelho e branco minha gente, as cores do meu pavilhão. Espia só! Falou, viradouro! Esse carnaval é só alegria! Um brilho no olhar é a bolinha de volta! Legal! A troça do povo é pra gente salvar, lá vem viradouro. Chegou pra embalar os foliões com alegria, no carnaval com toda energia. A troça do povo é pra gente salvar, lá vem viradouro. Chegou pra embalar os foliões com alegria, no carnaval com toda energia. Vem amor, vem amor que eu quero te mostrar, o rio de janeiro que vai celebrar a vida. Refrido de confete e serpentina, nos galanteios o terror, a seduzir a colombina. E Carmen valente a cantar Tala tristeza que posso cortar Tem mascarados com um sorriso e brilho no olhar Olha a barca, olha a barca! Da vitória, festejando o rumo da história Da praça onze à beira-mar e na avenida central O rio é sempre igual Olha a barca, olha a barca! Da vitória, festejando o rumo da história Da praça onze à beira-mar e na avenida central O rio é sempre igual Deixa pra mim, nos blocos e cordões Os corações apaixonados Embriagados de euforia Tomando as ruas da cidade Sobre o pecado da felicidade Pequena, pequena África O samba chegou pra brincar Com a proteção de ômulo Pede passagem Com a goza do seu chachará As borboletas desfilando com beleza Na quarta-feira a fantasia continua A esperança, a esperança Ao carioca contadia Vem no bairro a poesia Em versos 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 em vers A toça do povo é presente em seu mar Lá vem virador, chegou pra embalar Os foliões com alegria No carnaval com toda energia Vem amor, vem amor Que eu quero te mostrar O Rio de Janeiro que vai celebrar A vida repleto de golpete e serpentina Alô patrônio Marcelo Carlinho A seduzir a colombina E carna invadente a cantar Tão a tristeza que vai suportar Tem mais caráter Com um sorriso e brilho no real Orelha em abacadar Vitória, bem fechando o rumo da história Da praça onze à beira a marina Vem da central, dia sem igual Olha aí a abacadar Vitória, bem fechando o rumo da história Da praça onze à beira a marina O Rio é sem igual Nos blocos e cordões Os corações apaixonados Embriagados de euforia Tomando as ruas da cidade Sobre o pecado da felicidade A higiene da higiene Pequena África Alô investe sol O samba chegou pra ficar Na proteção de ovulú Pede passagem Alô meus compositores A força do seu chachá Tais borboletas enfilando com beleza Na quarta-feira a fantasia continua A esperança ao carioca contagia Vem do barreto a poesia Em versos de emoção e nesse chão Revinando a semente Quebra tudo, minha gente As cores do meu pavião A força do povo é pra gente sambar Lá vem viradouro Chegou pra embalar os foliões Com alegria O carnaval com toda energia A força do povo é pra gente sambar Lá vem viradouro Chegou pra embalar os foliões Com alegria No carnaval com toda energia A força do povo é pra gente sambar Lá vem viradouro Chegou pra embalar os foliões Com alegria No carnaval com toda energia É festa Legal No carnaval com toda energia E aí E aí E aí A força do povo é pra gente sambar A força do povo é pra gente sambar A força do povo é pra gente sambar